Boa tarde para você, o governo agora já está no ar. O Senado Federal aprovou hoje o decreto de estado de calamidade pública enviado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Luana Karen, que trabalha de casa como prevenção e traz as informações do impacto dessa aprovação aqui para a gente. Oi Luana, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Os efeitos do decreto valem até o dia 31 de dezembro de 2020. Com o estado de calamidade pública aprovado, o governo não precisa mais cumprir as metas fiscais. É o seguinte, o orçamento elaborado pelo governo e aprovado pelo Congresso faz uma previsão da chamada meta fiscal, que é a diferença entre a previsão de receita e despesa das contas públicas durante o ano. Essa operação tem o objetivo de administrar a dívida pública. Com o estado de calamidade, o governo não precisa cumprir essa meta e, na prática, pode investir mais recursos em ações contra a pandemia do novo coronavírus. A meta fiscal para 2020 é um déficit de R$ 124 bilhões. O estado de calamidade também abre caminho para que não haja contingenciamento de recursos daqui para frente. E uma observação, Roberto, foi a primeira vez na história que os senadores se reuniram de forma remota, à distância, para analisar e votar um assunto. Voltamos com você. Verdade, Luana. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Uma ação conjunta está viabilizando a doação do setor sucro energético para a fabricação de álcool em gel e solução de álcool 70% para a rede pública de saúde. A doação foi oficializada pelo presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar em reunião com a ministra da Agricultura e o Ministério das Minas e Energia. A gente sabe que a prevenção é a melhor arma contra o coronavírus e o álcool, tanto em formato gel quanto nessa fórmula de 75%, é altamente desinfectante. Isso vai servir para as casas das pessoas, para a saúde pessoal delas, a sepsia pessoal delas e também hospitais, postos de saúde, locais que acabam tendo uma grande circulação de pessoas. E uma última informação, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informou agora há pouco que nenhuma família poderá sair do programa Bolsa Família pelos próximos 120 dias. O ministro assinou hoje a portaria com esta regra. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. A gente fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto